Quem foi o maior craque que você já comandou? Tiveram alguns, viu? Difícil falar um só. O cara que mais te deu trabalho? Cara, não tive o disciplinado, não. Sério? Torcida que mais te deu carinho? Difícil, hein? Só pergunta difícil, cara. Difícil. A que mais pegou no teu pé, então? Ah, tiveram algumas. Tiveram algumas. O clube que você teve a maior identificação até agora? Ah, Botafogo, né? Dez anos de clube, 99 jogos. O clube onde você acha que tenha feito o melhor trabalho da sua carreira? Botafogo. O melhor jogo que você lembra de um time seu? Corinthians 2x1 no Flamengo, semifinal de Copa do Brasil. Um clube que comandou que seria uma prioridade voltar a trabalhar? Não. Cavada, não. Novo técnico da seleção, brasileiro ou estrangeiro? E quem, se você pudesse escolher alguém? Brasileiro, Renato, Cuca ou Dorival?